E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo Vida de Tech Pessoal, vou fazer aqui um pequeno conteúdo com esse computador aqui Que é um PC bem interessante, ele é um dos computadores que eu tenho aqui na bancada Eu acho ele bem interessante porque ele é uma máquina que tem um hardware bem simples Mas que representa aí um PC que a maioria das pessoas que tinham computador na época Que era bem caro, não era barato Mas que tinha, era uma máquina bem interessante Um hardware bem até robusto para a época, ali no final dos anos 90 Que é o AMD K5, a maioria já teve o K6 Mas esse aqui foi o seu antecessor, olha só Um antecessor do K6, depois veio o K6 II, quando o computador já estava bem popular E ele tem um hardware aqui bem interessante Eu coloquei aqui nele uma S3 Video DX Que é uma placa de vídeo que ela tem, se não me engano, ela tem 4 MB E tem aqui também uma placa de som ESS Solo, PCI É uma configuração assim que era até aceitável, ali no finalzinho dos anos 90 Então ela rodava até alguns games legais Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos que eu tenho aqui de jogos compatível com esse PC Bom, eu tenho a pasta aqui de jogos, eu tenho aqui a lista, que são esses aqui Então eu vou rodar alguns games que rodavam bem nesse hardware Vou ver se eu rodo aqui um bem pesadinho também Para vocês verem como é que fica, né? Então, bora ver Então estamos aqui rodando diretamente do hardware original Se vocês verem uma lista, espero que não dê Era bem comum você filmar uma tela de PC dessa e dar essas listas pretas Eu acho que não vai dar uma lista preta Às vezes era preta, às vezes era branca mesmo Dependendo aqui do refresh rate e os quadros que são capturados Eu fiz um jeito aqui para não dar muito essa diferença Às vezes pode dar alguma coisinha Era bom sempre modificar aqui os hertz do monitor, né? No caso aqui está otimizado Então vocês veem aqui, é realmente uma placa de 4 MB, né? Uma placa bem no início do 3D, da aceleração gráfica, né? E eu não sei se ela realmente tem um 3D compatível com o DirectX, né? Que eles falam que é um 3D original É um 3D realmente verdadeiro, né? Sem ser somente acelerador ou ser um acelerador de vídeo, né? Então vamos aqui, pessoal, ver os jogos Vamos entrar aqui na pasta, jogos E a gente tinha muita coisa interessante, né? Jogos igual o Duke Nuke, o Doom O Daytona USA Eles rodavam até razoavelmente bem, né? Já tinha uns jogos mais 3D Que costumava dar mais problema Da lag ou se não, em total incompatibilidade, né? Ele vê aqui que o monitor está até dando uma alteração de cor, né? Com o tempo ele começa a dar esses probleminhas, né? Então vamos testar aqui, pessoal Duke Nuke 3D Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui para vocês verem Bom, já abri direto, né? Não mudei a resolução Creio que vai rodar bem Pode ver aí, pessoal Que rodou o som Antigamente rodar o som já era Uma coisa bem De comer comemorável, né? Então vamos entrar aqui, pessoal Bom, aqui já Ele já rodava Bem, ele já era Além do hardware, né? A musiquinha aqui está ok E olha só Rodando muito bem Não sei se o som está muito alto Uma máquina bem interessante, né? Para retro hardware Para jogos retro, né? E olha só, pessoal Está a todo vapor Esse hardware Ele é além do jogo, né? Então ele é até mais Novo, né? Do que o Duke Nuke Mas está com uma qualidade boa Já tem um maroto lá em cima Vou desligar, Luiz Bom E tinha muita coisa assim Alterável, né? Rodou bem Muito bom mesmo Então, pessoal Vamos testar um outro aqui Vamos Vamos testar um mais Um 3D Um dos primeiros jogos 3D Que eu vi Que eu testei Até no meu PC Quando eu tive O meu acelerador Que eu fiquei muito feliz Ah Boas lembranças Um Assis 530 Muita gente começou aí, né? Eu também comecei aí No K6 II 350 MHz E o jogo Que eu mais fiquei Curioso aí De jogar Foi o Daytona Bom, pessoal Só não achei Deixa eu ver Se eu tenho Instalado aqui O Daytona E o Essay Foi muita emoção, hein? Tá entendendo aqui Então Bora dar o play Aqui, pessoal Esse aqui Foi um dos primeiros jogos Que eu rodei Na placa 3D Que eu tive na época Assis 530, né? Era um 3D Assim, bem precário, né? Mas que fazia Para quem tinha Uma placa de 2MB, né? E para uma de 8MB Não que seja da Assis Era uma vitória Bem Bem gigantesca, né? Alguns jogos Que rodavam mais ou menos Já começou a rodar bem Agora vamos ver Se aqui vai rodar Satisfatoriamente Bem aqui Nesse K5 Esse PC aqui, pessoal Eu não falei Mas é um computador Que eu Comprei o gabinete Na feira do rolo Depois eu fui montando ele Ele tem aqui Um nova data Nova data Eu tenho um teclado Nova data também Tem um monitor Nova data Que deu problema Mas brevemente Eu quero Tentar consertar ele Do nada Ele fechou a imagem E pronto Pode ser Pode ser alguma coisa De circuito Vertical Horizontal Alguma coisa assim Ou até mesmo Um capacitor Quem sabe Tem uma coisa mais assim Então, pessoal Esse aqui foi o primeiro jogo Que eu joguei 3D No meu K6 Por que? Por que que eu Fui atrás desse jogo Aqui, né? Eu tinha demonstração dele Num CD de revista E foi então Minha A minha Descoberta Do 3D Agora vamos ver aqui Onde eu acelero O ar Pode ver aqui, pessoal Já mostrando pra vocês Que ele tá bem Lento, né? Tá bem lento aqui Eu acho que no K6 Ele voltou melhor Mas só que Tem uma diferença, né? Aqui ele tá com gráfico No RAIG, né? Uma resolução melhor Mas se eu vier aqui Na Apertar F3 Acho que é F3 F2 F3 Se eu vier aqui E mudar A resolução Nós temos Uma Tirar esse RAIG Polígono Aqui, ó Já fica mais rápido, né? Então Uma resolução mais humilde, né? Como disse Com 3D Mais Aí já deu uma melhorada Já ganhou aí Nada, nada Uns 4 FPS, né? Uns 3 a 4, né? Mas também O gráfico ficou com mais Ele ficou com mais Quadrado, né? Quadradão Mas tem uma outra maneira De deixar ele mais rápido ainda Pra quem não tinha Um computador bom Eu acho que era o meu caso Que eu fiz na época, né? E aqui a A resolução 320 Aqui tá no 640 Então 320 por 240 Isso aqui Deixava ele bem rápido E olha que tem aqui Até 8 bits, hein? Então 16 bits Agora sim Vai voar Mas olha o tamanho Da tela Será que fechou? Vou ter que abrir de novo, né? Chega Fechou Falou Esse é Que jogou na categoria Bem abaixo Então vamos voltar aqui De novo Vou mostrar pra vocês A nostalgia De como era na época Nossa Realmente Era bem isso aí, pessoal E nessa época aí A SEGA lançou Muitos jogos Pra PC, né, pessoal? Mesmo tendo aí O SEGA SATURN Na época, né? Que também lançavam Tinha esses jogos Exclusivos pra ele, né? E pra PC também E aparentemente Aqui não deu Muita diferença, não Mas vamos ver Ali na gameplay Mas já vamos direto Aqui, né? Já vamos Vamos ir no Enter 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 Até chegar Enter 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 é não foi uma melhora assim exagerada não eu acho que eu acho que não foi para 340 eu acho que ainda tá no 640 480 mas por algum motivo de hardware né e acabou não mudando e a voltou no raio polígono aqui ó então não deu muita coisa não então pessoal é isso aí pessoal é só mostrando para vocês aí aqui brevemente quero fazer mais vídeo aí mostrando o pc assim né nessa perspectiva e eu acho assim mais nostálgico mais é mais legal né pessoal então diga aí pessoal que que se vocês acharem já tiveram uma máquina dessa aí nesse hardware olha só tirando a foeira né mas olha só maquininha show né então pessoal se gostou desse conteúdo aí inscreva-se no canal pode dar sua opinião aí pode sugerir também é sugerir aí conteúdo e brevemente mais vídeo beleza então valeu E aí